Vamos todos cantar de coração A cruz de Malta é o meu perdão Tu tens o nome do herói do português Vasco da cama, tua fama se se fez Tua imensa torcida é bem feliz Norte e sul, norte e sul deste Brasil Tua estrela na terra a brilhar ilumina No atletismo és um traço No remo és imortal No futebol és um traço De união Brasil-Portugal